A partir de agora, na Rádio Rio de Janeiro, ensinamentos de Paulo de Tarso, com Berenice Lima. Olá amigos, continuando essa experiência de ver nas atitudes de Saulo, de Paulo e de outros personagens, o grande ensinamento para a nossa vida. Tenhamos essa visão de futuro, aprender com esses erros que eles estão tendo agora, que são os nossos erros. Mas a gente pode evitar muito sofrimento se a gente aprender a conduzir a nossa vida. E esse livro, Paulo Estevam, o meu está na página 426, é todo recheado de grandes ensinamentos que vão nos salvar. Salvar do sofrimento provocado por nós mesmos. Então, na página 426, o Paulo está sendo nessa condenação. O Emmanuel fala que, perante destacadas figuras da corte provincial, o valoroso apóstolo dos gentios fez brilhante panegírico do Evangelho, ressaltando a inovidável exemplificação do Cristo e os deveres do proselitismo que repontava de todos os recantos do mundo. A maioria dos ouvintes escutavam com evidentes mostras de interesse, mas, quando ele começou a falar da ressurreição e dos deveres do homem em face das responsabilidades no mundo espiritual, o governador fez-se pálido e interrompeu a pregação. E aqui é interessante porque é esta a nossa responsabilidade, como espírita, como cristão, como filho de Deus. É a gente perceber a nossa responsabilidade no mundo espiritual, sabendo que para cada ação há uma reação, sabendo que nós estamos vivendo na matéria, mas nós somos seres espirituais. E tudo que nós fazemos vai ter uma repercussão no mundo espiritual, não tenhamos dúvida. E aí o governador fala, por hoje basta. Meus familiares poderão ouvir-nos de outra feita, silêncio a provér, pois, quanto a mim, não creio na existência de Deus. Paulo de Tarso recebeu a observação com serenidade e respondeu com benevolência. Então, olha bem, preste bem atenção no que o Paulo fala. Agradeço a delicadeza da vossa declaração e, todavia, senhor governador, ouso encarecer-vos a necessidade de ponderar o assunto. Porque, quando o homem afirma não aceitar a paternidade do Todo-Poderoso, é que, em regra, se arreceia do julgamento de Deus. Interessante, né? Porque é melhor falar que não acredita do que ficar pensando na possibilidade desse Deus de julgamento. Então, foi isso que o Paulo captou aqui nesse momento. E, muitas vezes, a pessoa se nega a compreender a reencarnação justamente com medo de passar pelas mesmas situações não resolvidas. E, muitas vezes, situações onde a própria pessoa fomentou a desarmonia, né? Foi o responsável pela desarmonia e que, na próxima reencarnação, vai ter que dar conta. Então, nós precisamos ter sempre essa visão de futuro espiritual. E aí, o Emmanuel disse que Félix lançou-lhe um olhar raivoso e retirou-se com os seus, prometendo a si próprio deixar o prisioneiro entregue à sua sorte. À vista disso, embora respeitado pela fraqueza e lealdade, Paulo ouve de amargar dois anos de reclusão em Cesareia. Tempo esse, aproveitado em relações constantes com as suas igrejas bem amadas. Inumeráveis mensagens iam e vinham, trazendo consultas e levando pareceres e instruções. Então, mostra aqui, que é um grande ensinamento, a troca de experiências e a troca das percepções do Evangelho. E nós precisamos de troca, né? É importante se fazer troca. Quando nós nos fechamos e falamos, o meu centro espírita é mais importante, é melhor do que o outro, nós estamos na contramão da evolução. Então, nós precisamos ter essa troca. Inclusive, Kardec fala bastante nisso, inclusive, numa viagem que ele faz, justamente para conhecer novos centros, conhecer dirigentes, trocar ideias. E tem uma descrição muito interessante, num dos centros que Kardec vai, olha, Kardec era um professor, era um homem culto, era um homem renomado na sociedade. E no centro que ele vai, o dirigente do centro é um operário de mãos calejadas. E ele aperta aquelas mãos, mas não é o papel social que afasta ou que une, mas sim a visão espiritual está sempre unindo todos nós. E o Emmanuel continua dizendo que, A esse tempo, o ex-doutor de Jerusalém chamou a atenção de Lucas para o velho projeto de escrever uma biografia de Jesus, valendo-se das informações de Maria. Lamentou não poder ir a Éfeso, incumbindo desse trabalho, que reputava de capital importância para os adeptos do cristianismo. O médico amigo satisfege integralmente o desejo, legando a posteridade o precioso relato da vida do Mestre, rico de luzes e esperanças divinas. Terminadas as anotações evangélicas, o espírito dinâmico do apóstolo da gentilidade encareceu a necessidade de um trabalho que fixasse as atividades apostólicas logo após a partida do Cristo, para que o mundo conhecesse as gloriosas revelações do Pentecostes. E assim se originou o magnífico relatório de Lucas, que é Atos dos Apóstolos. Não obstante a condição de prisioneiro, o convertido de Damasco não relaxou o trabalho um só dia, valendo-se de todos os recursos ao seu alcance, em favor da difusão da Boa Nova. Então se atribui a Paulo essa difusão do Evangelho, que ele saía a pregar, ele saía pregando, mas ali na prática. E aí sim ele foi materializando as orientações de Jesus. O tempo corria célebre, os israelitas, no entanto, nunca desistiram do primitivo plano de eliminar o valoroso campeão das verdades do céu. O governador foi abordado várias vezes sobre a oportunidade de reenviar o encarcerado a Jerusalém. Entretanto, ao lembrar-se de Paulo, a consciência lhe vacilava, além do que, por si mesmo observara, ouvira o tribuno, Cláudio Lízes, que lhe falara do ex-rabino com indisfarçável respeito. Mas por medo dos poderes sobrenaturais atribuídos ao apóstolo, que, por dedicação aos seus deveres de administrador, resistiu a todas as investidas dos judeus, mantendo-se firme no propósito de custodiar o acusado até que surgisse o ensejo de um julgamento mais ponderável. Dois anos de prisão, contava a folha corrida do grande amigo dos gentios. Uma ordem imperial transferida a Félix para a administração de outra província, sem esquecer a mágoa que a franqueza de Paulo lhe causara fez questão de abandoná-lo à própria sorte. O novo governador, Ócio Festo, chegou à Cesareia em meio de ruidosas manifestações populares. Jerusalém não queria expirvar-se às homenagens políticas e tão logo assumir o poder, o ilustre Patrício foi visitar a grande cidade dos Rabinos. O Sinédrio aproveitou o ensejo para requisitar instantaneamente o velho inimigo de tantos anos. Um grupo de doutores da lei antiga buscou avistar-se cerimoniosamente com um generoso romano, solicitando a restituição do prisioneiro para julgamento do tribunal religioso. Festo recebeu a comissão cavalheiriscamente e mostrou-se inclinado a atender mais prudente por índole e por dever do cargo. Declarou que preferia solucionar a questão em Cesareia, onde se lhe facultava conhecer o assunto com os detalhes imprescindíveis. Para esse fim, convidava os Rabinos a acompanhá-lo no seu regresso. Os israelitas exultaram de contentamento. Espalharam-se os mais sinistros projetos para a recepção do apóstolo em Jerusalém. O governador ali ficou dez dias, mas, antes que regressasse, alguém se encaminhava à Cesareia. De coração oprimido e ansioso, era Lucas que, esforçado e solícito, propunha-se informar o prisioneiro de todas as singularidades ocorrentes. Paulo de Tarso ouviu com atenção e serenidade, mas, quando o companheiro passou a relatar os planos do Sinédrio, o amigo do gentilíssimo fez-se pálido. Estava definitivamente assentado que o Trânsfuga seria crucificado como o Divino Mestre no mesmo local da caveira. Havia preparativos para ensinar fielmente o drama do Calvário. O acusado carregaria a cruz até lá, arrostando os sarcasmos da populaça. E havia até quem falasse no sacrifício de dois ladrões, para que repetissem todos os detalhes característicos do martírio do carpinteiro. Nós estamos vendo aí uma imaginação fértil para subjulgar alguém que não concorda com a opinião. Será que nós somos assim? Isso é uma coisa bem interessante, porque os judeus não concordavam com ele, então prepararam a sua morte, a sua crucificação com requintes de crueldade. E será que nós fazemos isso? Talvez não mais mandamos crucificar, mas pelas palavras, pelas artimanhas de fofoca, as tramas, as dramas que vamos envolvendo uns aos outros. Então nós temos que ter essa visão nesse momento, porque, para que a gente não sofra consequências. Todo o nosso sofrimento no mundo espiritual, ele é apenas a consequência das nossas ações agora. E, para trás, o que nós já erramos de hoje em diante, a gente pode fazer diferente, porque o amor cobra a multidão de pecados. Então, que a gente tenha essa reflexão para, de alto conhecimento, para uma transformação para uma pessoa melhor. E o Emmanuel fala que poucas vezes o apóstolo manifestara tamanha impressão de espanto. Por fim, acrimonioso e enérgico exclamou, tenho experimentado açoites, apedrejamentos e insultos por toda parte, mas, de todas as perseguições e provações, esta é a mais absurda. O próprio médico não sabia como interpretar esse conceito quando o ex-rabino prosseguiu. Temos de evitar isso por todos os meios ao nosso alcance. Como encarar essa deliberação extravagante de repetir a cena do Calvário? Qual o discípulo que teria a coragem de submeter-se a essa falsa paródia com a ideia mesquinha de atingir o plano do Mestre no testemunho aos homens? O Sinédrio está enganado. Ninguém no mundo logrará um Calvário igual ao do Cristo. Sabemos que em Roma os cristãos começam a morrer no sacrifício tomados por escravos misérrimos. Os poderes perversos do mundo desencadeiam tempestade de ignomias sobre a fronte dos seguidores do Evangelho. Se eu tiver de testificar de Jesus, faloei em Roma. Saberei morrer junto dos companheiros como um homem comum e pecador, mas não me submeterei ao papel de falso imitador do Messias prometido. Destarte, já que o processo vai ser novamente debatido pelo novo governador, apelarei para César. Então, o Paulo, ele tem consciência de quem ele é, que ele não é um santo e ele não quer ser comparado com o mestre e nem é mesmo. Então, ele não quer que aconteça isso para não misturar a cabeça do povo. Então, ele quer ficar isento. O testemunho de Jesus foi para um objetivo, o dele é outro objetivo. Então, o médico fez um gesto de assombro, como a maioria dos cristãos emimentos em todas as épocas. Lucas não conseguia compreender aquele gesto interpretado à primeira vista como negativo do testemunho. Entretanto, objetou com certa hesitação. Jesus não recorreu para as altas autoridades no sacrifício da cruz e eu receio que os discípulos não saibam interpretar tua atitude como convém. E Paulo fala, discordo de ti se as comunidades cristãs não puderem compreender minha resolução, prefiro passar a seus olhos como pedante e desatento nesta hora singular da minha vida. Sou pecador e devo desprezar o elogio dos homens. Se me condenarem, não estarão em erro. Sou imperfeito e preciso testemunhar nessa condição verdadeira de minha vida. De outro modo, seria perturbar minha consciência provocando um falso apreço humano. Gente, essa passagem aqui é de uma profundidade de caráter, de ética, de moral incrível. Porque ele, se acontecesse com ele o que aconteceu com Jesus, teoricamente, ele se compararia a Jesus. Mas não é isso que ele quer. e ele falou que mesmo os cristãos não concordando com ele, ele é um pecador e ele vai morrer de uma outra forma, não na forma que o Cristo, porque o Cristo é o Cristo. Então, ele soube se colocar no seu lugar. Não quis se passar por um Jesus. Então, essa passagem é muito interessante, porque o Paulo realmente sabe quem ele é. E muito impressionado, Lucas guardou a lição inesquecível. Três dias depois dessa entrevista, o governador regressava à sede do governo provincial, acompanhado de numeroso secto de israelitas dispostos a conseguir a entrega do famoso prisioneiro. Posse o Festo, com a serenidade que ele marcava as atitudes políticas, procurou conhecer imediatamente a situação, reviu o processo meticulosamente, inteirando-se dos títulos de cidadania romana do acusado, de acordo com a legislação em vigor. E notando a insistência dos rabinos que denotavam a enorme ansiedade pela solução do assunto, convocou uma reunião para novo exame das declarações do acusado, no intuito de satisfazer na política regional de Jerusalém. O convertido de Damasco, ao quebrado de corpo, mas sempre revigorado de espírito, compareceu à Assembleia sob os olhares rancorosos dos irmãos de raça, que pleiteavam sua remoção a todo custo. O tribunal de Cesareia atraía grande multidão, ansiosa de conhecer o novo julgamento. Discutiam os israelitas, os cristãos, comentavam os debates em atitude defensiva. Mais de uma vez, Pórcio Féstio foi obrigado a levantar a voz, reclamando atenção e silêncio. Abertos os trabalhos da Assembleia Singular, o governador interrogou o acusado com energia cheia de nobreza. Paulo de Tarso, entretanto, respondeu a todas as arcoições com a serenidade que lhe era peculiar. No obstante, a manifesta animosidade dos judeus declarou que em nada os havia ofendido e não se recordava de qualquer ato de sua vida no qual houvesse atacado o templo de Jerusalém ou as leis de César. Pércio percebeu que tratava como um espírito culto e eminente e que não seria tão fácil entregá-lo ao cinédrio, conforme julgar a princípio. Alguns rabinos haviam insistido para que ordenasse a remoção para Jerusalém, pura e simplesmente a revelia de quaisquer preceitos legais. O governador não hesitaria nesse particular, fazendo valer sua influência política, mas não quis praticar um ato arbitrário antes de conhecer as qualidades morais do homem focalizado pelas intrigas judaicas. No entanto, considerava que, se se tratasse de um personagem vulgar, poderia entregá-lo sem receio à autoridade tirâmica do cinédio, que, certo, o liquidaria, mas outro tanto não aconteceria, caso verificasse nobreza e inteligência no prisioneiro, porquanto, com seu acurado senso político, não desejava adquirir um inimigo capaz de prejudicá-lo a qualquer tempo. Tendo reconhecido os altos dotes intelectuais e morais do apóstolo, modificou inteiramente a sua atitude. Passou logo a considerar com mais severidade o interlocutor, chegando à conclusão de que seria crime agir com parcialidade no feito. Além da cultura que o acusado exibia, tratava-se de um cidadão romano por títulos legitimamente adquiridos. Porque o Paulo tinha também o título romano e ele era da religião judaica, sendo que nessa época a religião judaica ela tinha as suas próprias leis e que Roma não se intrometia só nos casos do cidadão ser romano que é o caso do Paulo. Formulando novas conjeturas e com imensa surpresa para os representantes confiados do cinédrio Pórcio Festo perguntou ao prisioneiro se consentia em voltar a Jerusalém a fim de lá ser julgado perante ele próprio pelo tribunal religioso da sua raça. Paulo de Tarso compreendendo a cilada dos israelitas replicou tranquilamente enchendo a assembleia de assombro. E o Paulo fala Senhor governador estou diante do tribunal de César a fim de ser definitivamente julgado. Há mais de dois anos espero a decisão de um processo que não posso compreender. Como sabeis a ninguém ofendia. Minha prisão derivou tão só das intrigas religiosas de Jerusalém. Desafio deste particular o conceito dos mais exigentes. Se pratiquei algum ato indigno peço eu mesmo a sentença de morte. Convocado a novo julgamento acreditei tivesse a coragem necessária para romper com as aspirações inferiores do sinédrio fazendo justiça a vossa longanimidade de administrador consciencioso e reto. Continuo confiando na vossa autoridade na vossa imparcialidade isenta de favor que ninguém poderá exigir dos vossos encargos honrosos e delicados. Examinai devidamente as acusações que me retém no cárcere de Cesareia. Verificareis que nenhum poder provincial poderá entregar-me à tirania de Jerusalém. Reconhecendo essa valiosa circunstância e invocando meus títulos embora creia sinceramente em vossas deliberações sábias e justas apelo desde já para César. Então por que ele faz isso? Porque ele sabe que se for para Jerusalém vão crucificá-lo exatamente como fizeram com Jesus. Na verdade ele não está querendo escapar. É tanto que ele falou olha eu peço a pena de morte mas ele só não quer que seja da forma que foi com Jesus para que? Para que não haja confusão para que não o confunda com Jesus para que não coloque ele no mesmo patamar de Jesus porque ele tem a consciência da inferioridade que ele é então ele faz com isso esse apelo a César que ele seja tratado como um romano mesmo porque judeu ele não é mais porque ele deixou a religião judaica e passou para ser um cristão então esse aí realmente mostra a inteligência dele e ele não quer ser comparado como Jesus embora ele trabalhe para ser evoluído para um dia chegar a ser Jesus você ouviu na rádio Rio de Janeiro ensinamentos de Paulo de Tarso com Berenice Lima Música 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 Música